Você manda uma pergunta para uma pessoa via mensagem, WhatsApp, por exemplo, ou outro aplicativo de mensagem. Ali você vê que a pessoa visualizou a sua pergunta, você estava perguntando se podia, uma autorização, fazer alguma coisa. E a pessoa recebeu, visualizou, mas não respondeu, deixou de responder e ali estava a sua indagação, o seu pedido de autorização de fazer alguma coisa. Quando a pessoa não responde, visualiza e não responde, juridicamente falando, você tem autorização de fazer aquilo que você perguntou? Olá, sou o Anderson Castilho, perito em Crínicos Digitais. Não é uma resposta tão simples assim que de cara dá para se responder. Mas um fator é, você vai estar deixando a pessoa tomar a decisão, já que você não respondeu. Tem aquele velho ditado que diz, quem cala, consente. Nem sempre funciona assim juridicamente, e isso os advogados podem explicar melhor do que eu. Mas um fator é, sempre responda as perguntas que vierem pelas mensagens para você no seu telefone. Ela pode ser uma comprovação no futuro. Mas aquela pessoa que não teve a resposta, pode tomar sim a decisão de fazer aquilo que ela queria ou não. Afinal de contas, é, deixou a pessoa a interpretar aquilo. Fique atento nas suas respostas e nas suas perguntas. Até o próximo vídeo. Compartilhe, dê like, comente. É um prazer ter você aqui no canal. Até mais. Tchau. Tchau.